Queridos plantóides, membros e inscritos do Fly Channel, tudo bem com vocês? E se você é novo por aqui, está visitando meu canal pela primeira vez, dá uma espiada aí, vê se você curte o meu conteúdo sobre Selva Urbana, Urban Jungle, Plantas Indoor, inscreva-se, será uma honra trazer sempre conteúdos diferenciados a vocês. Saudações, então, a todos os plantóides. No vídeo de hoje, neste episódio, trago a vocês mais um pouco de referência sobre Santa Leopoldina, Philodendron Santa Leopoldina. Este termo, acima de tudo, é um termo informal, é um termo popular, como Costela de Adão, então o nome Santa Leopoldina caracteriza, ou pelo menos caracterizava, um grupo de espécies encontrados na região de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Santa Leopoldina e Proximidades. Teve-se um tempo em que lá atrás, o Inominável e o Philodendron Bernardo Pase também eram tratados como Santa Leopoldina. Só que ambas espécies, como a gente sabe atualmente, elas foram oficialmente descritas, Philodendron Espírito Santo, Philodendron Bernardo Pase, e agora segue o jogo assim com as suas nomenclaturas corretas, determinadas oficialmente a elas. Porém, contudo, todavia, existem ainda espécies daquela região, espécies que fazem parte da seção Macrobellium e que ainda não tem a descrição definida, ou seja, são SP desde então. E ainda, Santa Leopoldina, Philodendron Santa Leopoldina, é um termo genérico utilizado para nomear algumas espécies SP, ou seja, não descritas. Uma delas é este Philodendron aqui, ainda com folhinhas juvenis. Trata-se do Philodendron SP 1171. Ele é um Santa Leopoldina, genericamente, informalmente. Como a gente tem as folhagens juvenis ainda, não tem como reconhecer tanto assim. Eles são todos meio parecidos nessa fase de crescimento, certo? Mas esse aqui é o 1171 SP 1171, uma das espécies Santa Leopoldina. Eu tenho uma outra também, que está aqui em foto. Também é um Philodendron SP e, supostamente, é possível nomeá-la como Santa Leopoldina. A abrangência da Santa Leopoldina vai um pouquinho além do Espírito Santo. Existem espécies não descritas também no norte do Rio de Janeiro, na fronteira com o Espírito Santo. Todas elas, supostamente, parte da seção Macrobélion. Por que supostamente, Flay? Porque, gente, como a gente pode observar, as plantas, as espécies e até mesmo os gêneros, elas mudam de nome de tempos em tempos porque a pesquisa vai evoluindo. Como o João comentou neste vídeo aqui, ela é orgânica. À medida que ela vai avançando, fazendo novas descobertas, as plantas saltam, pulam de gênero, pulam de descrição oficial. A princípio, então, a seção Macrobélion abrange originalmente essas áreas aí. E há, já, indícios de espécies fora do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Então, só para registrar, Santa Leopoldina, Philodendron Santa Leopoldina, é um nome genérico, popular, que se direciona para mais de uma espécie. Então, fica aquela coisa meio Monstera Oblíqua, Monstera Laniata, como eu apresentei no último vídeo. Feita essa introdução, eu vou apresentar hoje para vocês, no meu sonho, essa planta, uma da Santa Leopoldina, que tem se popularizado mais na mão dos colecionadores de Arace. Na mão da galera da Urban Jungle, das folhagens, das plantas indoor, que é esse carinha aqui. Philodendron Santa Leopoldina, vou ter que me afastar porque o meu indivíduo está bem grandão. Esse aqui é o Philodendron Santa Leopoldina, mais visto por aí nos Instagrams da galera do rolê. E, tecnicamente falando, então, o melhor termo para a gente caracterizar essa planta, sair falando, comentando, é tratá-lo como Philodendron AFF-AFF-Bernardopase. Ou seja, para que nós nos orientemos com mais facilidade, ele tem afinidade com o Bernardão, o Bernardo Pase. E é verdade, formato de folha, certo? Essa folha é nova, está indo em formação, dá para perceber pelo grau de moleza da folha em relação a uma formada, e a cor, é um verde mais claro. Ele tem características semelhantes ao Bernardo Pase. Quais são elas? O formato da folha lembra bastante o Bernardão e lembra bastante o inominável. O verso, a face abaxial, tem também detalhes em vermelho, próximo ao essíulo, nervuras e tal. Isso é uma característica também do Bernardão. A gente tem também aqui, no pecilo, aquelas estrias longitudinais, muito característico do Bernardão. E algo que esse AFF-Bernardopase tem próprio é essa parte aqui achatada, é reta. Forma o tal do D, como a gente diz no Magnificum Híbrido. Em termos técnicos, então, para a gente tirar do generalismo do Santa Leopoldina, usar o AFF-Bernardopase ajuda, inclusive, as pessoas a se encontrarem. Praticamente toda Santa Semana vem alguém com uma foto deste indivíduo aqui e pergunta para mim se é o Bernardo Pase. Não, não é um Bernardo Pase. É um Philodendron SP, que a gente, por afinidade, trata como AFF-Bernardopase, para a gente se situar, para a gente se localizar e entender que faz parte da seção Macrobélion, que tem características muito semelhantes, mas não é uma espécie descrita ainda, oficialmente descrita. É um dos Santa Leopoldina e, no caso, o que tem sido mais promovido aí e adentrado nas florestinhas dos colecionadores. Uma característica interessante dessa espécie, vejam só, olha o tamanho do potinho em relação à planta. Se eu deixar sobre a mesa, ele até bamba já, o peso já está desproporcional, certo? Porém, contudo, todavia, depois de um ano, só agora, eu consigo começar a enxergar as raízes terrestres aparecendo aqui e começando ainda, não já, mas ainda, não é algo tão imediato, sugerindo que eu tenho que trocar de pote. Mas estou longe disso ainda, não precisa exatamente agora fazer essa troca. As lâminas foliares estão se desenvolvendo super bem, crescendo super bem. Vejam só, a relação de entre nós. Ele é curtinho também, não chega a ser como o Bernardo Pazzi, o Narrow Form, nem como o Inominável, certo? Mas ele é curtinho também, interessante, né? Bacana, isso são características que os botânicos, que os pesquisadores visam analisar em detalhe para poder descrever a planta. Nos Pessíolos, a gente tem ausência de nectários extra-florais visíveis. As raízes aéreas muito bem desenvolvidas, inclusive, para eu soltar essa planta de onde ela estava, ela estava já envolvendo outros vasos, estava meio grudadinha e tal, certo? E esse detalhe interessante do tamanhinho do pote. Eu posso afirmar já, pelo tempo de vivência com a Arace, certo? Que essas plantinhas aqui, a espécie, a família em geral, elas produzem um volume bem pequeno, bem compacto, bem discreto de raízes terrestres. Elas não são exageradas em termos de raízes subterrâneas. Muito provavelmente porque as raízes aéreas, que é característica das Arace, ou de boa parte das Arace, elas compensam aqui, por exemplo, essa ponta, é visível. Quer dizer, não é visível, mas pelo toque eu percebo que existem aqui as capilaridades para a captação de nutrientes. Então, eu não sou botânico, mas eu suponho, de uma maneira mais física, que as raízes terrestres, elas não são exageradas, como muitas das outras plantas por aí, porque as raízes aéreas compensam, ajudam muito nesse processo de captação de água, nutrientes e tal. Então, daqui um mês, talvez, ou dois, eu faço a troca de vaso desse meu AF Bernardo Pase, que está indo muito bem aqui, nesse vasinho compacto. Cuidados gerais com o Philodendron AF Bernardo Pase ou Santa Leopoldina. É uma espécie não descrita ainda, de fácil cultivo, bem fácil cultivo. Ela fica no sol filtrado, fica lá na cobertura, que é uma estufa aqui em casa, fica ao lado de outro queridão nacional brasileiro, que é o Philodendron Lupinum. É uma espécie made in Brazil, ou seja, créditos para essa bichinha, certo? Mantenho a umidade alta, eu mantenho o acúmulo de água no chão, quando eu dou aquela mangueirada para ficar lá, evaporando, além de borrifar todas as folhagens. O substrato está úmido, constantemente úmido, não encharcado, é diferente, úmido de encharcado. Você consegue até ver vapor de água acumulado, ou seja, não está totalmente molhado, né? Quando você tem vaporzinho de água aqui no pote. Às vezes, se vocês encontrarem potes transparentes assim, vale a pena, porque você consegue acompanhar, ver o nível de rega, se está média, boa ou ótima. Você acompanha também o tanto do crescimento das raízes, para saber a hora boa de trocar. E até sugiro aos fabricantes, se vocês assistem o Fly Channel, que criem potes transparentes ou translúcidos de tamanhos variados. Isso, com certeza, vai ser um produto comprável. A galera vai curtir, porque o acompanhamento do crescimento radicular para a gente, e o nível de umidade, se está úmido ao invés de molhado, é muito importante para a gente manter a qualidade de vida das nossas plantas. Até agora, eu só encontrei potes pequenos, translúcidos ou transparentes. Se tiver médio, grande, vai facilitar muito a nossa vida. Porque boa parte de nós plantóides, embora tenham a preço estético, a gente prioriza a planta em si, a espécie, do que necessariamente o cachepô, a beleza do cachepô, a beleza do pote. A gente olha muito, talvez 70% aí, para o bom desenvolvimento, para o bom crescimento das nossas espécies, para que a gente possa contemplá-las com muito prazer, muito amor e tudo mais, certo? Vejam só quando ela chegou há um ano atrás, tamanho médio era dessa. Se eu não me engano, quando ela chegou, devido ao estresse, não teve perda de folhas. No inverno, não teve perda de folhas, ou seja, ela está inteirona aqui. Digamos que essa e essas são as folhas do tamanho original. E aqui a gente já tem as folhas mais adultas, e eu acredito que vai crescer mais ainda. Por ser SP, a gente acaba não tendo tanta referência, e eu suponho também que na hora que eu trocar de pote, dar um pouquinho mais de condição para ela, a gente comece a atingir aí graus máximos de folhagem, e posteriormente, em breve, inflorescência dessa bichona aqui. E vejam só, ela tem uma estrutura de caule bem resistente, precisa de tutor, no caso, embora seja uma epífita, nitidamente uma epífita, não precisou até agora, certo? Então, dá para a gente ir mantendo assim, num pote maior, que vai dar o balanço, o equilíbrio, não vai precisar de tutor, e, ocasionalmente, se eu quiser colocar, coloco. Mas é uma espécie que se desenvolve bem, com ausência de tutor. À medida que a planta vai se desenvolvendo, assim como os taumatofilum, vai se tornando semilinhoso, o caudex, num grau muito mais suave do que os taumatofilum. Os taumatofilum ficam com um caule linhoso bem evidente, e normalmente mais grossos, mais largos. O philodendron vai ficando mais ou menos assim, o diâmetro vai crescer um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso. E é isso que eu tenho para falar para vocês do philodendron afbernardopase, que é o mais comum aí, que a gente tem visto ser divulgado por aí, certo? E que a gente pode chamar de Santa Leopoldina também. Está aí um nome genérico, diferente talvez de imbé, ele agrega um pouco mais para a planta. Santa Leopoldina, falar Santa Leopoldina, ter um status internacional aí, de uma fama construída de longa data aí, anos 70, anos 80, talvez até antes. Esse foi mais um meu sonho, essa planta com essa belezura aqui, cresceu bastante. Eu estou lembrando aqui, a primeira vez que eu mostrei o Bernardo Pazzi para vocês, o Narrow Form, ela estava mais ou menos desse tamanho. Se você curtiu o vídeo, joinha positiva aí para mim, se você é novo por aqui e curte desses temas, inscreva-se, não deixe de ativar o sininho no modo todas as notificações, para você ver as atualizações que eu faço na comunidade aqui, na aba comunidade aqui do meu canal. E se você é membro do Fly Channel, no caso, mestre plantóide, está aqui o Philodendron bilite, recílulos alaranjados, com presença de nectários extra-florais visíveis, com uma geminha estourando aqui, está aqui a planta que eu vou oferecer para vocês agora em outubro. Legal? Fim do episódio, e até o próximo vídeo, meus queridos plantóides!